O filme quis dizer Eu sou o samba A voz do morro rasgou a tela do cinema E começaram a se configurar Visões das coisas grandes e pequenas Que nos formaram e estão a nos formar Todas e muitas, Deus e o Diabo Vidas secas, os luzes, os cafajestes O padre, a moça, a grande feira O desafio, outras conversas Outras conversas Sobre os jeitos do Brasil Outras conversas Sobre os jeitos do Brasil A bossa nova passou Na prova Nos salvou Na dimensão Da eternidade Porém Aqui embaixo a vida Não era a metade de nada Nem morria Nem enfrentava o problema Media soluções Explicações E foi por isso Que as imagens Do país Desse cinema Entraram nas palavras Das canções Entraram nas palavras Das canções Primeiro Primeiro foram aquelas Que explicavam Que a música parava Pra pensar Mas era Tão bonito Que parasse Que a gente Nem queria reclamar Depois Foram as imagens Que assombravam E outras palavras Já queriam se cantar De ordem De desordem De loucura De alma A meia noite E de indústria E a terra Entrou em transier No sertão de Ipanema Em transier E o mar de Monte Santo E a luz do nosso canto E as vozes do poema Necessitaram transformar-se Tanto que o samba quis dizer O samba quis dizer Eu sou o cinema O samba quis dizer Eu sou o cinema Aí o anjo nasceu Veio o bandido Meteorando Que tu é terceiro mundo Sem essa aranha Fome de amor E o filme disse Eu quero ser poema Ou mais quero ser filme E filme, filme Apossado no limite Da garganta do diabo Voltar a Atlântida E ultrapassar o eclipse Matar o ovo E ver a terra cruz E o samba agora diz Eu sou a luz Da lira Do delírio Da alforria De chica De toda nudez De índia De flor De macabéia De asa branca Meu nome é estelinha É inocência Meu nome é O sr. Antônio Vieira Por ser meio De pichote Sou feroutro Quero ser velho De novo eterno Quero ser novo De novo Quero ser cangadudo Tem para a gema Eu sou o samba Viva o cinema Viva o cinema O samba O samba Viva o cinema O samba De novo Obrigado.